Você vende mais pela internet ou pessoalmente? As duas coisas, Shelly. Uma coisa não invalida a outra, tá? A estratégia ideal, inclusive, ao meu ver, é juntar as duas formas de vender. Tanto que a gente tem uma aula inteirinha de um dia de implementação, de captação de clientes e novos negócios lá no Amigo do Me Sem Segredos, em que eu dou estratégias de vender offline, estratégias para vender muito, né? Clientes de recorrência e clientes de volume. E a gente tem também uma aula inteirinha de dia de implementação de redes sociais, em que eu te ensino as estratégias para tu configurar as tuas redes sociais para as duas situações, para vender online e para vender offline.